Eu sou um errante urbano sem o rumo no mundo a trilhar Há quem diga que eu sou um anjo que veio do céu pra iluminar Eu não me acostumo com planos, vou deixando a vida levar Quando ela me sorriu cantando, eis a razão pra eu continuar Tô arrancando o fio de relva sem baixa minha rédea Minha raiva era não poder me libertar Função sobrevivência eu tô soltando minha fera A queda é o que espera, quem quer me afetar É perpétua inveja, ela só com a bela Cresço na maldade mais sincera a me rondar Playboisada acha que a lealdade é paga Ricos em dinheiro, mais pobres de amar Quero olhar pra trás e ver que fui o que eu quis Sem desistir vendo que faltam três Quem é assistir ou cair por misques Olha pra si sem me fazer feliz Eu sou um errante urbano sem o rumo no mundo a trilhar Há quem diga que eu sou um anjo que veio do céu pra iluminar Eu não me acostumo com planos, vou deixando a vida levar Quando ela me sorriu cantando, eis a razão pra eu continuar Tudo que eu queria na minha vida Todos jovens santos e minha volta sempre tinha A fé verdadeira evidencia Em terra uma luz que do céu sempre me ilumina E outras evindas são normais É quem vai ou fica que determina sua paz Nunca precisei da palavra de quem não faz Não tá que andar pra frente sem olhar pra trás E vai Tudo que eu queria na minha vida Tudo jovens santos e minha volta sempre tinha A fé verdadeira evidencia Um terra uma luz que do céu sempre me ilumina E outras evindas são normais É quem vai ou fica que determina sua paz Nunca precisei da palavra de quem não faz Não tá que andar pra frente sem olhar pra trás E vai Tá que andar pra frente sem olhar pra trás E vai Tá que andar pra frente sem olhar pra trás E vai DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas